Você vai conhecer uma plataforma que leva cursos educativos gratuitos sobre o tema. E o idealizador é uma criança de apenas 7 anos. Davi tem apenas 7 anos. Apesar da pouca idade, o menino idealizou uma plataforma de combate ao afogamento infantil. 25 de julho é o dia mundial de prevenção ao afogamento. A cada 3 dias no Brasil, uma criança morre afogada dentro de casa. Ter noções sobre segurança dentro da piscina é extremamente importante. E foi a partir desta ideia que surgiu o tubagô. A plataforma oferece cursos educativos gratuitos para crianças e pais sobre os riscos de afogamento. Tudo de forma lúdica para levar conscientização e leveza sobre o tema. Todo mês de novembro tem o mês da segurança aquática. Aí tem aulas especiais, tem dicas de segurança. Aí eu pensei, como as crianças que não fazem natação iam saber disso? Aí surgiu o tubagô. O menino chegou a apresentar o projeto em um programa de TV em rede nacional. Olá tubarões, tudo bem com vocês? Tudo. Para o pai, a plataforma pode contribuir de maneira significativa para a sociedade. Nós unimos tecnologia com a vivência do Davi, com a ideia do Davi, para levar educação aquática para a casa das pessoas. Porque a gente acredita que nós só vamos combater o afogamento quando as pessoas souberem dos riscos, tiverem informações, souberem como agir para que o afogamento não aconteça. O professor de natação de Davi também participa das aulas e reforça a importância do projeto. Uma nova ideia, né, trazendo a tecnologia para as casas e para o ambiente da natação. E a criança que faz natação desde cedo, ela não tem aquela curiosidade de ir toda hora ali na piscina, né. Ela já está acostumada com aquele ambiente e sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo, melhor é para ela. Aí no final do curso você ganha um certificado de tubarão. Você conhece o Tubarão? A plataforma que transforma crianças em tubarões. Muito legal! Um beijo da Tia Sumara para você e parabéns!